A forma harmoniosa como decorreu a interação entre as atividades humanas e a natureza, a par da conjunção com outros fatores ambientais, resultou num enorme potencial, revestido sob a forma de vários habitats, propícios à existência de uma grande diversidade de espécies florísticas e faunísticas. Em relação à flora, convém realçar que se podem encontrar nesta zona espécies pouco comuns a outros locais, dado o habitat específico da zona úmida. No total, a paisagem protegida das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos sustentam um vasto conjunto de espécies florísticas. Estão inventariadas aproximadamente 500, entre elas cerca de 80 espécies consideradas raras ou em vias de extinção local. Deve destacar-se a presença de espécies animais de interesse comunitário. A título de exemplo, podem referir-se a lontra, a rã ibérica, a garça real, a águia de asa redonda e a truta marisca, entre outras. O rio Estorãos e toda a zona úmida envolvente constituem e estruturam uma paisagem dinâmica que reflete as atividades humanas ao longo de gerações. Para além do sistema biofísico que esta zona úmida mantém, é de referir a variação dos cenários, decorrente do vigor vegetativo que ela possui e da influência causada pelo rio. A paisagem protegida das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos apresenta um excelente ritmo cromático anual devido ao grande número e diversidade de folhosas caducifólias. A alternância entre espaços abertos e fechados cria um efeito de surpresa e de contraste abrindo sucessivos e belos cenários que cativam a atenção dos visitantes.